empregado empregado o que tem para comer olha patroinha tudo bom tem biscoito aí no armário e na geladeira tem refrigerante dá não não pode pegar patroinha agora não vai comer na piscina não que só vai me par tá tá certo ué você é pagado para isso para limpar então você vai limpar se sujar que menina danada não é Maria ela acha que porque para deve falar o que quer pois ela depende disso tem que suportar ela eu sou foda essa já tinha saído assim tem que só por causa dessa mulher chata ai eu vou comer aqui na piscina ela é pagada para quê para trabalhar ai como é bom ficar aqui na beira da piscina comendo ai vou deixar meu danão aqui e essa bolacha eu vou buscar gelé para botar nesse biscoito que tá seco bota esse danão na piscina ai meu deus tô com tanta fome oxi que biscoito tá ali no chão eu acho que deixaram mesmo para os passarinhos mas eu acho que eu vou comer por causa que eu tô com fome um biscoito bom biscoito Uai, seu app de vídeos curtos.